Então, Xuxa, eu digo diretamente pra você e pra todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim que você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah, pra mim, meu amor, é 200 pesos, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você, pode ser rainha que for, porque pra mim é Deus. Me desrespeitar. Pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. Até a próxima. Por favor. Tranquilo Obrigado.